E voltamos com mais Medieval 2 galera Bom, é o seguinte né Nós temos aqui o castelo dos portugueses aqui Pamplona Que vai nos servir bastante caso a gente queira descer E destruir os mouros e os sarracenos nessa direção aqui Só que meu plano inicial era destruir o papa né Tomar o controle do papado pra mim Pra eu não ter mais problema com esses vermes né Então vamos pegar todo esse exército aqui Vamos descer pra cá, pra Milão Esse exército aqui vai ser o suficiente pra tomar Bolonha E pra descer pra cá, pra região do papa aqui Se a gente perder a batalha, o que eu acho que não vai acontecer A gente já tá preparado Esse outro exército pequeno tá vindo aqui também Vamos lá Eu vou tá passando o turno Vou tá passando o turno porque não tem mais o que fazer Esse assassino aqui faz alguma coisa? Tem um padre imperial aqui Será que eu deveria matar aquele padre mano? Acho que matar padre não é uma boa ideia Matar padre não é uma coisa legal Vamos subir aqui com o assassino e matar os heredes Matar herede eu acho que não tem problema não Bom, vamos lá, vamos avançar galera Hum, um ataque Eu acho que dá pra ganhar hein Vamos lá Puta merda Será galera que dá pra ganhar? Ah, eu até posso ganhar deles Mas eu vou perder muitos soldados Vou recuar Ih, fudeu Fudeu Não tem mais como recuar não Vamos ter que lutar Caramba, doido Eles tem Cara, a infantaria deles é fraca Eu poderia ganhar deles Se eu lutasse muito bem aqui Vamos lá, vamos tentar Eu vou tentar pegar o capitão dele Ah, é um capitão Não é general Eu acho que dá hein Vamos lá É só colocar os arqueiros em modo escaramuça Que eles vão fugindo A gente tenta lutar Vamos lá A noite não dá Vamos charjar os crossbowmen deles Se a gente conseguir Se a gente conseguir charjar os caras Ah E causar um estrago muito grande Como sempre Eles vão fugir né É o que sempre acontece com os inimigos Vamos lá Peguei ali Peguei aqui na frente Fizemos fugir já Broken, broken Corre Corre pra cá de novo Os arqueiros estão atirando Os arqueiros estão atirando neles Eu vou mirar aqui no meio Agora a gente charge aqui no meio Pra eles não chegarem na gente Boa Prendemos os caras aqui Atira aqui Com os arqueiros Sério que vocês estão andando Ah, estão indo embora Droga Perdemos um generalzinho Mas tudo bem A gente tá matando Os male knights deles Eu acho que não vai dar pra ganhar não Se tivesse pelo menos Uma infantariazinha aqui A gente ganhava Beleza, botamos pra recuar aqui Corre todo mundo É o jeito Eu vou avançar aqui Porque eu não tenho como ganhar Galera É impossível Ganhar isso aqui Acabou Tentamos Foi uma boa batalha Mas não deu Eles vieram com o exército Um pouquinho mais forte E acabaram ganhando a gente Tentar correr dos caras aqui Não adianta também Vamos ver se funciona Ah lá, botamos pra correr aqui Será que aquela estratégia De atirar e correr Vai dar certo? Que a gente fez aquela batalha Contra a Escócia Acho que vai fracassar Perdemos Matamos bastante ainda Puta merda O Papa do nada atacou Ok Guilda de Mercadores Vamos fazer Alguém morreu Ah, meus prisioneiros foram executados Eu vou executar os deles também Nossa senhora Quanta coisa Pacção mais avançada A cidade de Dion pode crescer agora Vamos vir pra cima desses merdas aqui Edimburgo pode receber upgrade Ah, um funcionário público morreu Aparentemente O que que ele era? Era um agente daqui da região Acho que era um padre Não, não era padre não Vamos tentar matar esse herédia aqui 25% Putz, não vai funcionar não Mas vamos lá 25% em Em total hora é tipo 50, né? Vamos ver Vai falhar ou não vai? Ah, falhou Droga Droga, hein? Beleza Minhas relações com o pessoal Tá piorando, mas Vai dar tudo certo Deixa eu dar uma olhada aqui Em Dublin Tá construindo tudo Eu tô fazendo as frotas navais aqui, né? Vamos descer A gente vai precisar brigar já já Cerca esse maluco aqui Volta vocês cá pra dentro Pronto Ah, esses caras são fraquinhos Vamos só alto 3 pra 1 Eu não queria perder soldado Aê, perdi pouco Consegui mais um generalzinho Vem pra cá pra Angers Eu vou ter que fazer mais exército Não posso parar de fabricar exército Cadê meu assassino? Matar esse herégeo aqui Pronto Morreu 70% Musão Vou subir aqui Agora não vai dar, né? Dá pra matar mais esse cara aqui? Não Só no próximo turno Vamos lá 8 Florens 30 Abre um trade aqui Nessa região aqui Esse espião Vem pra cá Aqui em Reims Tem muita gente Tem um diplomata Eu vou mandar cá pra baixo Aqui em Reims Tem também Um mercador aqui Que eu vou mandar botar Eu vou mandar pegar Esse minério aqui 70 Olha isso aqui, cara 75 De dinheiro que ganha Bom O exército que apanhou aqui Consegue se virar aqui Não consegue? Vamos ver se eles conseguem Dar um jeito aqui Acredito que eles conseguem Arregaçar o inimigo Que vier dali do outro lado Faz uma guarnição aqui Aqui em Stauffen Tá tudo bem Vamos vir pra cá Vamos colocar uma torre aqui Nuremberg Eu vou tomar aquela cidade Pra mim ali Nuremberg It will be my city O papa O papa inventou De atacar a gente aqui Vamos se juntar A esses caras aqui Que o papa não é louco, né? Vem pra cá Cavalo Cavalo Guerreiro 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 Vem vocês pra cá Pronto Juntei todo mundo aqui Pra gente atacar ali na frente Junta esses caras aqui também Acho que eu vou ter que vir pra cá Pra ajudar no ataque Contra o papa Não tem como eu não Ah, são só essas quatro unidades aqui Doido Mano, esse papa é louco Da cabeça, né? 9 pra 8 Essa minha unidade dentro da cidade tá fraca Vamos lutar Vamos ter que lutar Vamos ter que lutar normalmente Vamos lá Vamos lá Posicionei todo mundo na muralha aqui Os caras sequer estão vindo pra cima da gente Nossos reforços vão chegar E a gente vai lutar contra eles com os reforços Porque os caras não querem vir pra cima Eu vou tentar colocar as armas de cerco aqui As catapultas aqui Enquanto os reforços estão chegando Eu odeio essas batalhas, cara Os caras nunca vêm pra cima Olha essa milícia de arqueiro, cara A armadura deles é muito mais legal Do que a armadura dos arqueiros normais Simbora, Felipe de Oxford Alinha todo mundo aqui Acho que eu vou só mandar as catapultas pra cá Não tem o que fazer Vamos ir devagar Alinhar todo mundo Botar uns carinhas aqui pra ajudar na Na catapulta Taca a bola de fogo ali Toma, crossbow Toma Maluco Tá voando pedra lá Os caras vieram aqui atirar na gente São malucos eles Vamos voltar pra trás aqui Completamente loucos Ah, eu tava lendo uns comentários Vocês estavam perguntando como que faz pra Fazer grupo e tudo Se você segurar o shift e clicar O clique fica selecionado Se você segurar o ctrl e clicar em todas as unidades iguais O jogo seleciona todas elas igualmente Então Segura ctrl e clica no arqueiro Vai selecionar todos os arqueiros Então é mais ou menos assim Se você apertar G agora Eles ficam em grupo Então Desapertando Sai do grupo Eu não sabia que tinham pessoas que não sabiam disso Toma, catapulta na força Tá num ângulo Bem ruim de acertar aqui, né Quando acerta morre bastante Mas tá ruim de acertar Que merda, doido Tá voando bola de fogo do outro lado agora Eu vou ter que sair daqui Com esses caras aqui Que tá Tá muito ruim de acertar Enquanto isso A gente tá tomando Fuzilamento aqui De flecha aqui Olha isso, cara É Deus Tá protegendo Essas porra aqui Ok 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 Agora as pedras vão voar lá em cima. Acho que eu vou mirar aqui. Vamos ver. Meu Deus, cara. Meu Deus. Que mira ruim, doido. Aqui matou um montão, mas ali não acerta. Eu vou mirar lá no meio. Tá horrível. A mira dos caras é simplesmente horrível, cara. Ah lá, agora tá acertando um ou outro aqui. Tamo ganhando, aparentemente, né? Atira no crossbow deles. Nossa! Catapulta tá matando todo mundo aqui. É estranho o que eu vou dizer, mas o Papa deveria ter arma de cerco, não deveria? Hum, vamos tomar um charge. Ih, recuaram. Recuaram feio aqui, pra não tomar. Pegou lá atrás no general. Vou ficar mirando flechada de fogo neles, né? Nossa, cara! E se eu mandasse o meu general chargear aqueles arqueiros ali? Vamos ver se o general consegue matar os caras aqui. Fake. Dei o fake charge aqui. Vem pra cá. Enquanto as catapultas estão indo nos caras. Hum, os caras vão vir pra cima da catapulta aqui. Filho da mãe, cara. A gente vai perder a catapulta aqui. Maldito! Ele passou direto, eu não tive nada que eu pudesse fazer. Bom, acredito que as flechadas que vão voar nele agora, vão matar. Chegou no nosso range aqui e vai morrer. Beleza. Matamos o general inimigo com uma... Um tiro de catapulta na fuça. Morreu feio, Enem. Não teve nem chance. Vou continuar vindo atrás desses caras aqui. Ah, vitória! Foi uma boa batalha, hein? Eu vou executar todo mundo. Pronto. Aprendam a respeitar. Aprendam a respeitar seus vizinhos. Tem você aqui. Tem um padre aqui já. O padre pra fingir que a gente é do bem. E segue Deus. Vamos fazer um navio aqui pra levar a gente pra outros lugares. Aqui em Bolonha... Tem um exército aqui. Eu não sei porquê, mas toda vez que eu vou ler Bolonha, eu leio Boiola. Não sei porquê. Foi mal, galera. Aqui embaixo, eu não sei se eu... Não sei se eu subo aqui e venho até Bolonha, até Boiola. Mas... É uma boa. Mercador aqui. Retreinar algumas unidades. Não sei se vale a pena, não. Retreinar arma de cerco? Pra quê? Vem pra cá com a arma de cerco. Eu vou recrutar essa cavalaria mercador, que é a mercante, que é a única boa. Essas unidades de cavalaria mercante, elas são legais. Porque eu posso recrutar... É... Uma cavalaria pra lutar, sem precisar sacrificar um prédio de economia. Então, a cavalaria mercante, ela... Vem com a guilda dos mercadores, que tu só ganha se tiver com a economia boa. Berne, castelo, preciso de guarnição. Aqui em Angers e Dion, ainda não cresceu o suficiente pra eu fazer cavaleiros medievais. Isso me deixa puto. Prédio 4.500. Já, já eu vou poder fazer... Um prédio... Um prédio mais forte aqui, pra poder recrutar cavaleiros medievais. Como é que tá aqui? Ahn... Tá... Acho que eu vou destruir esse pequeno exército aqui, vai. Príncipe Rui? Você vai morrer. Executa. Eu ganhei comando com o... Membro da família, o Henry. Eu queria Tivari. Eu vou tentar conseguir Tivari, que é... Sendo bonzinho, né? É um traço bom pra gente ter. Não é um dos melhores traços, mas é um traço bom pra você ter sendo rei. Ou herdeiro, né? Vamos lá, vamos passar o turninho de novo. Vem esse navio pra cá. Vem as unidades pra cá. Vem pra cá, pra cima. Esse cara aqui tava vindo pra onde, hein? A gente tava vindo pra cá. Eu ia encher de... É, eu ia encher de catapulta. Ia meter um monte de tiro na base dos malucos lá. A surra que a gente tomou desse cara aqui tem que ser confrontada novamente. Será que eu consigo? Vamos ver. 520 soldados. Eu acho que dá pra gente ganhar isso aqui. Tá de 4 pra... Dá pra ganhar, vamos lá. Eles tão lá em cima, cara. Aproveitando a porra da colina. A gente vai ter que subir. A gente não tem escolha. Eu vou usar o cavalo antes pra ver se a gente consegue... Ter uma vantagem nessa merda aqui. Chegar pela lateral aqui e dar uma porrada neles. Recua, recua pra não morrer. Recua pra não morrer. Que merda, cara. Eu não consigo me aproximar. Vamos charjar com todo mundo. É, já era. Perdi a cavalaria. Foda, cara. Complicado. Eles tão na vantagem, mas a gente consegue invadir aqui. Vamos lá, vamos avançar um pouquinho. A gente vai perder essa merda, cara. Eu tô até vendo isso. A gente vai perder essa merda. Meu general morreu, filho da puta. Caralho, perdemos a batalha. Foda, velho. A gente vai perder essa merda. A gente vai perder essa merda. A gente vai perder essa merda. Meu general morreu. A gente só se fodeu, mano. Essa cavalaria de mercenário é porca. Vai embora. Horrível. Horrível. Yes, my lord. Não matou nada. Não tem moral nenhuma. Não serve pra nada ela. Beleza. Soltaram prisioneiros nossos. Dessa vez, eles tiveram piedade. Olha essa merda aqui, cara. A gente não tá perdendo pra um exército gigante. É um pessoalzinho. Vamos tentar fazer um... Não tem como fazer cerco aqui já. Os caras já se recuperaram. É foda. Vou precisar subir aqui pra enfrentar esses malucos aqui, doido. Vamos passar de novo. O turno. Hum, Dinamarca. Você inventou de atacar justamente o exército que vai te dizimar, filha da puta. Vamos lá. Vamos acabar com eles. Agora sim. Vamos lá. Talvez eu deva usar flechas de fogo, né? Eu botei estaca de madeira ali. A gente vai acabar matando a maioria deles aqui. As catapultas só vão atirar quando chegar no range. Eles têm balista, mas será que vai ser o suficiente? Viking Raiders, Desmounted, Huskar, Norse, Axeman. Eu tenho que mirar nos Desmounted, Field of Knights. São esses aqui que tem que morrer pra flechada de fogo. Vamos mirar aqui no meio. Tem que ser o máximo de flechada de fogo possível aqui. Vem pra cá. Vem vocês aqui na frente das estacas de madeira. Tá funcionando, pelo menos. A minha própria bola de fogo matou... Matou a gente aqui. E o general deles vai morrer na estaca de madeira. Fica vendo, galera. Puta merda, tá? Eu vou mirar aqui. Eu vou mirar no general deles. É o jeito. Vamos vir pra cá. Vamos vir pra cá com o meu general. Vem pra cá pro meio. Boa, catapulta tá sentando os caras ali. Rapaz, essa batalha tá bonita. Visualmente falando. Eu não vou poder charjar... As minhas próprias fileiras aqui. Porque tem estaca de madeira e eu vou morrer. Mas eu posso charjar o inimigo pelas costas aqui, né? Puta que pariu. O general chargou aqui e quase morreu. Não tem problema, não tem problema, não. Mata aqui. Mira aqui no meio, no bolo de inimigo aqui. Eu vou mirar aqui, né? Mira aqui também. O jeito é conseguir acertar as flechadas, porque... As catapultas... Tá matando. Tamo conseguindo aqui, galera. Vamos pegar o general aqui. Tamo conseguindo. Cacete, não acredito. Eu vou mandar meu general pra cá, matar os caras deles aqui. O general deles tá morrendo também. Acho que chega de arma de cerco, né? Ou eu miro aqui no meio, nos Viking Raiders. Os cavaleiros medievais tão ganhando a gente, cara. Morre, filha da puta. Tem um general aqui. Morre, porra. O cara não morre, cara. Morreu. Ô, que demora da porra. Pronto, ganhamos aqui. Essas unidades dinamarquesas, eles são vikings, cara. Os caras tem um charge fodido, eles lutam bem pra caramba. A batalha está muito no nosso favor. Se ficaram solidos e fortaleza, backer vai ser o nosso. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Perdemos todos os barcos, cara. O candidato para adoção... Vou te adotar, maluco. Guilda de Mercador? Aonde? Em Rhein? Acho que é uma boa. Vou aceitar. O Papa está morto. Ótimo. Eleição. Puta merda. Um Papa húngaro, um Papa espanhol ou um Papa português? Acho que eu vou votar no húngaro. Será que ele me odeia? Olha, ele... Me parece que ele não me odeia. Ah! Eu não estou mais excomungado da igreja. Aparentemente, eu estou tranquilo agora. Aparentemente, eu estou tranquilaço. Aparentemente, né? Eu estou tranquilo. O Papa deles... O Papa deles não me odeia, como os outros me odiavam. Aqui já fizeram um cerco na gente. Eu acho que eu posso pegar umas unidades daqui e vir ajudar. Esse cara que tem que morrer, esse herege. Cadê meu assassino que eu ia mandar lá pra cima? Tá aqui. Morre, maluco. Pronto. Eu vou matar todos os hereges dessa província aqui. Que se foda, doido. Nem que eu tenha que perder moral por estar usando assassinos. Eu vou usar, porque eu não estou nem aí. Dá pra lutar contra esse merda aqui. Mas eu não vou lutar, não. Vamos só auto-resolver. Ganhamos. Executa. Executa os homens do Schwarzenegger. Pra quem não tá ligado a piada, né? Porque eu saco o Império Germânico. Aqui a região, acredito que seria a Áustria, né? Nuremberg, essas porra. Schwarzenegger veio daqui. Acredito. Posso estar errado. Não sou muito bom em geografia. Não sou muito bom. Vamos recrutar duas catapultas aqui. Vamos precisar de catapultas. Bolonha. Vamos descer aqui com esse exército aqui. O meu plano de tomar o Vaticano ainda está de pé. O Papa pode me odiar. Deixa eu ver se excomunicado ainda existe. Ainda existe. Eu ainda tô... Não, não adianta, cara. Não adianta, galera. Eu vou ter que tomar o Vaticano. Eu vou ter que tomar a sede do Vaticano pra mim. Não adianta eu... Eu votar em um Papa novo. O Papa deles me odeia. Eu vou fazer um cerco aqui. Pronto. Junta aqui um exército no outro. Agora a gente tem gente pra poder atacar essa região aqui. Junta mais arma de cerco aqui. Deixa eu pensar aqui. Tomara que o que eu esteja pensando funcione. Que é tomar a cidade ali do Papa ali e me tornar o novo Papa. Stalfen tá sem unidade. Talvez eu deveria fazer um castelo nessa porra, não? Um castelo sairia... Não seria nada mal aqui nessa região aqui pra fronteira com o inimigo aqui. Dúvidas duvidosas. Dúvidas duvidosas. Será que eu consigo matar esse merda aqui? Não, falhei. O assassino é o alvo. Império Bizantino agora é a facção mais avançada, é? Olha a região de Angers. Agora eu posso fazer um castelo. Posso usar uma fortaleza e recrutar unidades aqui. Finalmente eu vou poder ter meus cavalheiros feudais. Aí eu vou poder destruir Jerusalém com tudo de bom e do melhor. Vem cá pra baixo. Recruta mais arqueiros aqui, já que eu não vou conseguir fazer o que eu quero na hora. Fazemos uma capela aqui. Continua recrutando gente. Vamos lá, Pamplona. O cara corre pra cacete, doido. Tem esses merdinha aqui. Tem esses merdinha... Acho que eu consigo atacar, já era. Sim, senhor. Me movendo pra cacete, doido. Dois pra um. Harry... Acho que eu vou controlar os dois exércitos. Vamos lá. Não me mostre. Muita eles todos. Sim, bueira. Pra cá, pra cá. Será que eu vou precisar dos reforços pra invadir o castelo? Tem um exército inimigo fraquinho ali atrás. Vamos pegar meu general e o cavalo aqui. Vamos pegar meu general e o cavalo e vim pra cá. Vamos acabar com os Jinetes. Como eles não tem arqueira, eles não tem flecha de fogo pra destruir a torre de cerco. É uma vantagem nossa. Nossos reforços estão tão longe que eu não vou nem contar com eles. Vou só atacar isso aqui. Adeus, Jinetes. Porra, correram, mano. Aí é foda. Para de correr. Ataca aqui. Botão pra correr aqui. Metade dos caras aqui. Os Jinetes estão de palhaçada, né? Não querem chegar aqui nos caras, não. Vamos mirar aqui nos inimigos aqui. Nossos crossbows. Tá voando flecha aqui, doido. Você vai pegar nos caras. Dá pra ver os cavalinhos tombando durante o combate. Ih, queimou a porra da arma de cerco aqui. Complicado aqui, né? Vamos ver se a gente consegue chegar lá. Matamos o general inimigo. Vamos meter flechada nesses caras aqui. O general tá correndo pra lá. O cara tá correndo pra lá. O cara tá correndo pra lá. Cusão. O Batarim Ram já tá quebrando as coisas aqui. A nossa arma de cerco tá chegando aqui. Embora não tenha muito soldado pra subir. A gente vai apanhar nessa porra aqui. Olha os caras tentando entrar aqui. O general tá fugindo, então ele fica tentando passar e ele vai morrer. Ele vai morrer, esse general aqui, tentando passar. O que restou do general, né? Quebra o portão, desgraça. Porra, ele fudeu tudo, o general, cara. O general deles fudeu todo o nosso rolê aqui no portão. Vamos vir aqui pra frente com os crossbows e arqueiros. A arma de cerco não vai quebrar aqui a parada. Porque o cara veio aqui atrapalhar. Vou finalizar esses bosta aqui, cara. A arma de cerco não vai quebrar aqui no portão. Olha isso, cara. Quebra o portão, filha da puta. Que merda, cara. Que desgraça. Era pra ter quebrado o portão há muito tempo. Eu vou entrar agora, eu vou lá dentro. Vou tomar essa cidade pra mim. E aí E aí E aí E aí E aí Semi, 4º! Esses Almugavars não são milis, né? A batalha é muito em nosso favor. Se permanecemos e fortes, o treino será nosso. Mata logo! Boa, finaliza tudo aqui já. Eu vou ali em cima agora. Mata ali em cima também. O Senhor está conosco hoje. Nós capturamos as paredes dos inimigos. Porra, vocês não vão atacar lá em cima não. Os caras estão ganhando a batalha. Se continuarmos assim, nós vamos cair o inimigo. Os caras não estão atacando. Ataca aqui! Agora eles estão indo. Ataca os Almugavars ali que estão correndo. Beleza, os caras, eles correram lá pro meio da cidade. Tudo filha da puta. Vamos avançar devagar aqui. Vamos avançar devagar aqui. O pessoal está chegando aqui. Os mercenários estão morrendo, mas não tem problema. O mercenário pode morrer à vontade. Vamos avançar. 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 A gente vai apagar o inimigo. Eu vou entrar aqui com tudo, cara. Vamos entrar com tudo aqui Não tem mais o que ficar pensando aqui Morre, desgraça Falta quatro Agora foi Acabou, maluco? Olha, eu vou liberar E vou capturar Pamplona Pronto, cacete Eu ganhei um pontinho de Chivari Eu não queria ter acabado com os portugueses aqui Mas os caras vão me deixar a escolha Vamos acabar com esses mercenários aqui Esses malditos, como é que é o nome? Rebeldes Pronto, acabou Agora esse território é limpo Agora esse território é nosso E tá limpo Zaragoza poderia virar castelo, né? Poderia virar Mas como tem uma cidade próxima daqui Não tem porque transformar em castelo Recruta esse cara aqui Faz Town guard aqui Aqui sim Em Pamplona tem um castelinho Que sorte, hein, galera? Pamplona agora pode virar uma fortaleza E vai ser daqui que eu vou recrutar Minhas melhores tropas Caramba Acho que eu vou mandar embora esses mercenários Tchau, vai embora Mercenário não luta bem, não Se lutasse bem, ficava aqui Eu vou pegar todo mundo agora aqui E vou retreinar Pronto Quando eu tiver grana Eu vou só retreinar o pessoal Ou eu desfaço aqui Dá pra retreinar um bocado Não dá Ah, não tem unidade disponível Pra retreinar Ok, não tem problema não Recruta cavalo, então Caceldas Caceldas Galera, eu vou encerrar por aqui Próximo episódio A gente vai estar destruindo Todos os Os idiotas aqui De De Boiola Que é essa cidade aqui Bolonha E provavelmente eu vou estar tomando Roma, tá? Eu não queria ter feito isso Eu não queria tomar Roma Mas eu vou ter que tomar Roma Vai ter que ser minha Vamos descer aqui com uns mercenários aqui Uns cavalos Pra gente poder lutar De igual pra igual No próximo episódio Obrigado por ter assistido Hail my king Fui Fui